Santo, Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor Quando morreu o rei Osías Teve Isaías uma visão Vi o Senhor assentado no trono Eu e Serafins que clamavam então Santo, 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 Santo Santo, Santo é o Senhor Santo, 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 Santo Santo, Santo é o Senhor Disse Isaías, vou perecer Porque meus olhos viram o Senhor Um ser afim para ele vou Com brasa viva seus lábios queimou Logo em seguida ele ouviu A voz do Senhor falando assim A quem enviarei, quem abre por mim Respondeu Isaías, envia a mim Envia a mim Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Toda a terra cheia está da Tua glória, Senhor Jeová Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Sertou Jesus morreu na cruz para nos perdoar Te amou seu sangue puro para nossa alma resgatar Em suas mãos tem cicatrizes desse grande amor por nós Na cruz venceu a morte e nos deu a grande sorte De nos chamar filho de Deus Na cruz venceu a morte e nos deu a grande sorte De nos chamar filho de Deus cicatrizes do amor O amor é sofredor, quem ama sofre Jesus na cruz mostrou este tão infinito amor Derramou todo o seu sangue para salvar o pecador Por uma lança transpassado Jesus sem ter pecado naquela cruz respirou Jesus quando morreu ao inferno logo desceu Para falar para Satanás O amor é sofredor, quem ama sofre Quem ama sofre Jesus na cruz mostrou este tão infinito amor Derramou todo o seu sangue para salvar o pecador Por uma lança transpassado Jesus sem ter pecado naquela cruz respirou Depois de três dias Depois de três dias Jesus ressuscitou Apareceu para os discípulos, para eles assim falou Voltarei para meu pai, mas enviarei o Consolador Em breve estou voltando Em breve estou voltando Minha igreja buscando Para o amor é sofredor, quem ama sofre Jesus na cruz mostrou este tão infinito amor Derramou todo o seu sangue Derramou todo o seu sangue para salvar o pecador Por uma lança transpassado Jesus sem ter pecado naquela cruz respirou Cicatrizes do amor O amor é sofrendo, quem ama sofre Jesus na cruz mostrou este tão infinito amor Derramou todo o seu sangue para salvar o pecador Por uma lança transpassado Jesus sem ter pecado naquela cruz respirou Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Cuidado meu irmão, não pare de lutar Não deixe sua cruz Não deixe sua cruz porque Jesus contigo está Passe a provação sem desanimar Não volte para o mundo, o abismo é fundo Pode te arrastar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Viver nesse mundo de trevas caminhando sozinho Sem Jesus não dá Não dá Lava o meu coração Lava Jesus Lava o meu coração Com o sangue da cruz Lava o meu coração Lava Jesus Lava o meu coração Com o sangue da cruz Jesus eu te peço Lava o meu coração Lava Jesus Da ira, da mágoa, da murmuração Lava Jesus Não deixe meu Deus fazer acepção Me ajuda a amar todos meus irmãos Eu quero subir Não pretendo ficar Pra morar no céu É preciso amar Lava o meu coração Lava o meu coração Lava o meu coração Com o sangue da cruz Lava o meu coração Lava Jesus Levo o meu coração com o sangue da cruz Amar quem nos ama é fácil demais É para amar quem te humilha e trai Eu sei não é fácil, é preciso orar Porque pra ser salvo é preciso amar Lava o meu coração, lava Jesus Lava o meu coração com o sangue da cruz Lava o meu coração, lava Jesus Lava o meu coração com o sangue da cruz Lava o meu coração, lava Jesus Lava o meu coração com o sangue da cruz Lava o meu coração, lava Jesus Lava o meu coração com o sangue da cruz Lava o meu coração, lava Jesus Lava o meu coração com o sangue da cruz Lava o meu coração com o sangue da cruz Lava o meu coração com o sangue da cruz Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Deus não olha a aparência Deus olha o coração Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Estamos nos dias difíceis de se compreender É irmão contra irmão, não existe união Está difícil de entender Se Jesus voltasse agora, como ficaria a história Pra quem não tem comunhão Vai ficar aqui chorando Porque o crente avarento lá no céu não entra, não Vai ficar aqui chorando Porque o crente avarento lá no céu não entra, não Deus não olha a aparência Deus olha o coração Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Deus não olha a aparência Deus olha o coração Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Quando chega na igreja O obreiro mal trajado Fazem logo acepção Dizem está em pecado Deus não é na sua vida Ou é falta de oração Quando o obreiro é bem trajado Dizem ele é exaltado Quer se aparecer Troque a lente da visão Deus não olha a aparência Deus olha o coração Troque a lente da visão Deus não olha a aparência Deus olha o coração Deus não olha a aparência Deus olha o coração Deus olha o coração Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Deus não olha a aparência Deus olha o coração Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Posso não parecer vaso, mas eu sou o vaso de Deus Não sou vasilhame, não Música Um certo dia, quando eu estava a orar Eu tive uma visão, como a pomba me contemplar Era uma coisa tão linda, aquele supremo ser A partir daquele dia, foi transformado o meu viver Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, veio me visitar Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, mais uma vez estou a te esperar Embaixo das asas da pomba, caia um orvalho branco E os olhos da pomba, era olho humano E quando ficou em mim, meu coração transformou Aquele coração triste, se encheu de amor Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Veio me visitar Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Mais uma vez estou a te esperar E num outro dia, ao amanhecer Já não era mais a mesma, tinha nascido um novo ser Foi quando Jesus me mandou, Seu Evangelho anuncia Pregar Sua Palavra e as boas novas levar Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, veio me visitar Espírito Santo, Espírito Santo Mais uma vez estou a te esperar 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 Louve ao Senhor Louve ao Senhor Receba a sua vitória Pelo poder do louvor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Receba a sua vitória Pelo poder do louvor Louve a Deus querida igreja Louve a tribulação Nos momentos mais difíceis Deus envia a solução Louve a Deus na tempestade Na alegria ou na dor A tristeza vai embora Pelo poder do louvor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Receba a sua vitória Pelo poder do louvor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Receba a sua vitória Pelo poder do louvor Louve ao Senhor Paulo e Silas na prisão Louvavam ao Senhor Quando veio o terremoto Quando veio o terremoto E a prisão abalou As correntes se quebraram E assim eles louvaram Glória ao todo poderoso Livre estou, livre estou O milagre aconteceu Louve ao Senhor Pelo poder do louvor Louve ao Senhor, esteja a sua vitória pelo poder do louvor Louve ao Senhor, esteja a sua vitória pelo poder do louvor Louve ao Senhor, esteja a sua vitória pelo poder do louvor VITÓRIA PELO PODER DO LOUVOR Jesus Cristo, nesta hora que eu estou a te louvar Te pedindo uma benção muito especial Nunca deixe, meu Jesus, que um dia possa faltar Um azeite na minha lâmpada e a força para lutar Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Põe azeite A crente diz que o azeite há muito tempo já perdeu Já não sente alegria pra dar glórias a Deus Quando passa pelo irmão já não dá a paz do Senhor É porque não tem azeite que a sua lâmpada já se apagou Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Meus irmãos sempre recebem azeite na sua lâmpada Não deixe acontecer com as cinco virgens loucas Que deixaram para comprar na última hora Mas quando elas voltaram O noivo já tinha ido embora Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Jesus Cristo nesta hora Eu estou a te louvar Te pedindo uma benção muito especial Nunca deixe meu Jesus Que um dia possa faltar Um azeite na minha lâmpada e a força para lutar Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Meus irmãos sempre recebem azeite na sua lâmpada Meus irmãos sempre recebem azeite na sua lâmpada O noivo já tinha ido embora Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Põe azeite na lâmpada e nunca deixe faltar Viva sempre na oração e em consagração Para o azeite não acabar Viva sempre na oração e nunca deixe faltar Amigo não é aquele que dos teus olhos deixa as lágrimas caírem É sim, quem as enxuga, amigo levanta e não derruba Amigo sempre entende e não te acusa O amigo verdadeiro é aquele Quando tu precisas, ele te ajuda Este amigo é Jesus, que morreu na cruz Por mim e você Derramou todo o seu sangue naquele madeiro pra nos proteger Aquela coroa de espinhos, cravada em sua fronte, o fazendo sofrer Seu rosto coberto de sangue, quanto sofrimento por mim e você Este amigo sincero Jamais te deixará só Nas horas de amargura, ele vem com a cura e será tua dor Afasta todas as barreiras, nos dá a vitória e nos faz vencedor Desceu do seu trono de glória e livrou nossa alma Do vil tentador Este amigo é Jesus, que morreu na cruz Por mim e você Por mim e você Derramou todo o seu sangue naquele madeiro pra nos proteger Que morreu na cruz Aquela coroa de espinhos, cravada em sua fronte, fazendo sofrer Seu rosto coberto de sangue, quanto sofrimento por mim e você Seu rosto coberto de sangue, quanto sofrimento por mim e você Amigo não é aquele Amigo não é aquele Que dos teus olhos deixa as lágrimas caírem É sim, quem as enxuga, amigo levanta e não derruba Amigo sempre entende e não te acusa O amigo verdadeiro é aquele Quando tu precisas Ele te ajuda Que morreu na cruz Este amigo é Jesus, que morreu na cruz Por mim e você Derramou todo o seu sangue naquele madeiro pra nos proteger Aquela coroa de espinhos, cravada em sua fronte, fazendo sofrer Seu rosto coberto de sangue, quanto sofrimento por mim e você É sim, quem as enxuga, como sofrimento por mim e você É sim, quem as enxuga, como sofrimento por mim e você É sim, quem as enxuga, como sofrimento por mim e você E livrou E livrou nossa alma E livrou nossa alma É sim, quem as enxuga, como sofrimento por mim e você Aquela coroa de espinhos, cravada em sua fronte, fazendo sofrer Seu rosto coberto de sangue, quanto sofrimento por mim e você Seu rosto coberto de sangue, quanto sofrimento por mim e você Deus envia Miguel, é um querubim Deus envia Gabriel, é um ser afim Os anjos já estão descendo pra ficar aqui Faça como fez Jacob, segure o anjo e não deixe ele ir Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar Essa igreja de fogo, igreja querida do Senhor Jesus Igreja que dá muito glória, cheia de vitória, caminhando na luz Nunca com tanta derrota está cheia de fogo, só vive a cantar Perceba poder nesta hora Receba poder nesta hora, relíguas estranhas Comece a falar Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar Segure o anjo, irmão Peça poder pra evangelizar Leva a mensagem de Cristo Pelos enfermos, comece a orar A serrada é grande, esperando por você estar Desencuze os braços Enquanto há tempo pras almas ganharem Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar O fogo que aqui vai descer Os anjos Os anjos já estão descendo pra ficar aqui Faça Faça como fez Jacob Segure o anjo e não deixe ele ir Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Com bandeja Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar Essa igreja de fogo Igreja querida do Senhor Jesus Igreja que dá muito glória Cheia de vitória Caminhando na luz Nunca encontra derrota Está cheia de fogo Só vive a cantar Receba poder nesta hora Em línguas estranhas Comece a falar Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar Segure o anjo e o irmão Peça poder pra evangelizar Leva a mensagem de Cristo Pelos enfermos comece a orar A seada é grande Esperando por você estar Deus é cruzir os braços Enquanto é tempo pra as almas ganhar Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar Tem anjos na porta, no meio da igreja, aqui no altar Este lugar Com bandeja de ouro, cheia de bênção pra te entregar Sinta o toque do anjo e mistério com Deus Comece a falar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar O fogo que aqui vai descer Vai estremecer Este lugar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto